E olha, em Arasatuba, a empresa responsável pelo transporte público, Atua, alterou novamente os horários de circulação dos ônibus a partir de hoje e foi uma mudança bem drástica, viu? Agora, de segunda a sexta-feira, as linhas operam somente em três horários, das 5h50 da manhã até as 9h20 da manhã. Depois, eles circulam das 11h20 da manhã até as 1h20 da tarde e o serviço volta às 4h20 da tarde, com o último ônibus saindo do terminal às 6h20 da noite. Ou seja, se não tomar o ônibus das 6h20, meu amigo, esquece que não vai conseguir mais, viu? Aos sábados, os ônibus rodarão das 5h50 às 9h20 da manhã e das 11h20 da tarde, ou das 11h20 até 11h20 da tarde. No domingo, o serviço está suspenso, sem ônibus no domingo, afinal, é quarentena, não tem que ficar saracutiando por aí, viu? Quem tiver alguma dúvida, pode acessar o site tuatransportes.com.br.